E aí, aqui é o Alan, e aqui é a Nana, e sejam bem-vindos galera a mais um episódio de Round 6, porque estamos aqui de volta pelo motivo de que hoje esse vídeo já deve ter saído ou ainda vai sair a segunda continuação do Round 6 galera, agora o que vai ser do futuro dos games do Roblox, que provavelmente a galera vai colocar porque a gente ainda não assistiu, a gente tá gravando exatamente pra postar hoje porque tá tudo relacionado, né, Round 6 eu tô ansioso pra ver também, e pra voltar né, nesse clássico, a gente tá aqui de novo no jogo do Round 6 galera, e vamos lá, só pra gente relembrar né, esse daqui acho que é um dos melhores games do Round 6 né, será? É, eu acho que é um dos melhores games feitos assim que tem um, sei, e vamos lá, a pessoa ali eu guarda, eu sou o número 361, eu tô de bochilinha ainda, eu sou o 18, Ah, tem português sim, faça o seu caminho para o primeiro, primei, para o primeiro jogo, ok, subindo, vamos amor, vamos lá, correndo, vamos lá, correndo, a gente é duplinha né amor, é isso aí, o primeiro jogo, nada mais nada menos, que é Green Light, Red Light, Yellow Light, Batatatinha Freta, Batatinha Freta, Batatinha Freta, Batatinha Freta, agora quais serão os games que vai ter no segundo game, hein, no segundo Round 6, será? Pois é, a continuação né, será que o nome é mudável, é pra Round 7? É, é, entendeu? Ué, então, tem alguma coisa roxa ali do outro lado, é o guardinha né, vocalista, é, é o que anuncia, isso. Dá pra você jogar com o anunciador, o guarda, o anunciador lá, o homem de preto, e você joga como um player mesmo né? Sim, ó, tem player lá em cima, tá vendo? Eita. É os guardas. Ok. Tá. Aqui a gente já conhece, todo mundo já sabe né? Sim. Todo mundo já lembra. Ai, se eu morrer eu vou ficar muito triste, vou ficar muito pistola. Não, relaxe. É só ir na calma que tem tempo, é 3 minutos, então dá muito tempo. Então tá. Vamos, vamos, vamos. Ai. Calma, eu parei a tempo. Eu também jogo. Ih. Não asma aí. Asmei. Não asmou. Correi, 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 parei. Oxi. Meu Deus, essa luz. Ai, meu Deus. Parei. Eu fiquei muito pra trás. Ih, raíça. Só a raíça. Calma, tem tempo ainda, não se preocupa. Meu Deus, o povo tá andando, véi. Para quieto, gente. Meu Deus, mano. Bora. Vai, 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 vai. Passei. Passei. Nossa. Calma, calma, você tá bem, você tá bem. Ela acha que a gente tem o pingue também... Cagado. ...diferente. É, tá diferenciado nosso pingue. Essa menina aqui tá... Tomou muito bronzeada, menina do... Vai, 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 vai. Isso. Ai, meu Deus. Não, tem 2 minutos sobrando ainda. A gente fez em 1 minuto, a Nuno tá desesperada. Lógico. Essa menina do green light aqui, ela tá tomando muito sol, hein, na arena. Ela tá? Ficou muito tempo na arena. Ficou moreninha. É. Esse daqui realmente deve ser, acho que, o jogo mais parecido com o Hot 6. Meu Deus, onde que a menina tomou aqui? Ai, coitada. Meu Deus, gente. Coitada. Olha lá. Mano. Anda, Luísa. Vai, Luísa. Vai, Luísa. Vai, Luísa. Tá vermelho, tá vermelho. Esquece. Vai, Luísa. Vai, Luísa. Corre, Luísa. Às vezes ela não sabe que tem o shift, né, que funciona. É, ou às vezes tá não jogando mobile. Vai, Luísa. Vai, mulher, pelo amor de Deus. Que isso. Meu Deus. Só faltou o Ana pra ficar igual eu, viu? Só isso pra ficar o desespero continuar. Isso. Meio amigo. Correu já, todo mundo? Então, tem umas pessoas aí que estão com marcação na cabeça mesmo caída, tá vendo? A vocalista tem que matar eles, então. Olha os guardas. Agora que os guardas pularam lá de cima. Não fez XP nenhum, porque quem fez mais XP foi o Frontman. Porque ele fazia eliminação e já ganhava os pontos, né? Frontman? É o... Ai, que pra mim tá escrito vocalista. Ah, não. Acho que é o anunciador lá do, né? É. Vocalista. Vocalista. Tem a bandinha dele ali. Primeiro game finalizado. Nossa, sobrou só 24. Que isso. Meu Deus. Eu sou número 18. Cadê eu? 300 e... Aqui, ó. 361. Eu tô aqui, é. Tá. Azul... Ah, não esquece que as luzes vão desligar, viu? Cuidado. Ah, é. Vai ter... Essa porra daria, né? Vamos, amor! Então, eu não sei se é no segundo jogo, mas eu acho que sim. Cadê você? Fala pra frente, já? Ah, eu tô... Eu tava quase me escondendo, porque tava ali... E as luzes iam apagar. 30 segundos. Bora, bora, bora. Vai, Fernandinha fofa. Corre, Fernandinha fofa. Vai, de novo na mesma entrada? Oxe, tem uma pessoa capotada aqui. Deu caimbra, deu caimbra. Na entrada. Ah, esse é o do biscoitinho. Biscoitinho? Nossa, a menina foi cortar caminho pulando, caiu. Ah, é o do biscoitinho. Vamos ver aqui, ó. Eu vou nessa aqui, ó. Porque a Mariel... A Mariel sabe o que ela escolheu. Eu vou... Na maioria aqui. Eu vou pegar o mais fácil, quer ver? Ai, meu Deus. Não seja o guarda-chuva, por favor. Tá. Escolhi já a minha forma. Escolhe e chose your shape. Ninguém vem aqui na onde a Mariel já estava, hein? Estão subestimando o poder de Mariel. Ah, eu tô com medo mesmo. Mesmo, mesmo. Vou ficar aqui mesmo. Olha lá, olha lá. Começaram a vir pra cá agora. Não, mudou. Eu tô sentindo que aqui vai ser o guarda-chuva onde eu tô. Mas tudo bem, eu tô aqui. Esse daqui onde eu tô vai ser o quadrado. Olha lá, preste atenção, hein, galera. Ai, que danoso. E eu acreditei na Mariel, ó. Ai, tá. Ok. Lua. Mudou. Mudou tudo, né? Estourei. Está diferente. Ah, não, mano. Ô, Mariel, ó. Ah, ok. O pior é o da lua, então. Eu acho. É, acho que nenhum, na verdade. Tá. Tá, cookies? É, não é cookies, né, mas aqui é cookies. Ah, baixo? Eles deixaram os formatos mais original pro game deles. Eles tiraram a originalidade da série e fizeram algo mais... Sim, legal. Ah, cadê meu... Tá. Ah, tá. Ah, mas esse daqui é fácil. Sim. É só manter calma e fazendo. Alguém terminou já. Eu terminei. Tem pouco tempo, viu? Eu tô indo devagar aqui. Tem pouco tempo? Dez, nove. Tô brincando. Tô brincando. Ai, achei que eu tinha morrido. Que susto. Eu não tinha terminado e parou? É, quando chega numa certa parte, ele parece que 90% da conclusão, ele já... Pô, vai morrer aqui, ó. Morreu. Meu Deus do céu, é ruim. Eu acho que isso no celular deve ser bem difícil. A Luísa morreu também, Luísa! Eu, Luísa... Mais dois morreram. Essa daqui acho que vai de comes, ó. Tá aqui ainda sentada fazendo um biscoitinho, ó. A menina terminou ali e falou obrigado ainda. Já era. Já era, mais um se foi. Nossa! Olha! Seco. Ficou toda torta. Nossa, são pouquíssimas pessoas agora. Eu não sei se a gente chegou a gravar jogando Eu Jogando de Guarda. Acho que sim, né? Não me lembro, não. Acho que não. Eu acho que tem vídeo de Eu Jogando de Guarda, se eu não estiver enganado, tá? É. Mas jogar de guarda é bem legal aqui, porque... Ó, Lights Out. Ah, é 350 Robux pra você desligar as luzes. As luzes apagadas. Deus me livre. Eu pensei que esse Lights Out, quando apareceu assim, eu pensei que ele já ia acontecer. É, porque na série, né, na primeira, tem isso. Eu não lembro qual que é a parte que tem as luzes apagadas. Se é já depois do Green Light, se é... Não, é a partir do segundo, pelo que eu me lembro. É, então é depois desse do Cookie, né? É. Que era pra acontecer. Agora das bolinhas, né? Agora das bolinhas. Eu acho. Ai, meu Deus. Esse aqui é muita sorte. Das bolinhas, sorte. Não, não é da bolinha. Não é o de puxar a corda? Ah, e é. Tem esse também, né? Tem esse também. Tem que ser um seis, né? É o cara morto aqui. Tá. Tem que tomar cuidado. É, é o da corda. É o da corda. Ai, meu Deus. Acho que sim. Ué? Não sei. Essa porta aqui. O que é essa porta? Eu não lembro. Eu não lembro todos os jogos que tem. Mas eu acho que é da corda mesmo. Aqui é só uma sala de espera. Vamos ver. É o da corda. É o da corda. Tá. A gente não tá no mesmo time. Ai, caramba. Não. São duas pessoas. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu tô correndo? Para de correr. Você tá desesperado. Você tá ansiosa. Eu tô nervosa. Nervosa. Se a gente for contra, você continua. Tá. Acabou o tempo pra começar um novo tempo. Ótimo. É. Vamos ver. As duas ruivas junto. Se você ganhar, né? A gente... É. É. Dupla de ruiva ali. Eu tô com uma ruiva também. Vamos lá. Tá. Ah, eu contra... Ah, tá. Que susto. Não é a gente contra a gente. Eu não lembro se é autoclique isso daqui, se é... Ah, cliquei na barra. Tem que apertar certinho? Eu tenho que apertar no vermelho ou no verde? Eu não entendi. É. Provavelmente é no verde, né? Vocês estão sendo puxadas. Estamos? Uhum. Vocês estão mais pra frente do que eles. Calma. Eu acho que não é no vermelho, não. Sei lá. Tô entendendo nada. Tô apertando no verde. Calma. Tá empatado. E vocês... Por pouco. É. Sei lá. Por pouco. Vamos ver. Quanto que é o revive? 49 Robux. Reviva. Não tenho dinheiro. Eu não tenho Robux. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ganhar. Vai, Diego, hein? Diego Bacon Hair, hein? Vamos nessa. Vamos ver se você entende alguma coisa, hein? Vamos nessa. É, ó. Você tem que clicar. Vamos ver, ó. É o verde. Vocês estão sendo muito puxados. É, então. Mas a questão é que eu não tava clicando na barra. Mas é isso mesmo, ó. Você tem que clicar no verde. Aí você vai somando, ó. Olha lá, ó. É, vocês vão cair também. 70. Ah, mas também, né? Acho que ele nem clicou ali. Acho que ele nem sabe clicar. Sei lá. É muito estranho isso aí. Eu prefiro no outro clique. É, mas aí é muito apelão também, né? É. Tá certo. Tinha que ser assim mesmo. Porque eu percebi que o jogo, ele tá mobile. Ele tá meia meia ali, sabe? Ah, sim. O que aconteceu? Você foi pro lobby? Não, eu tô expectando. Tá, eu voltei aqui. Eu quero continuar pra ver os próximos games. Até onde eu consigo levar. Porque ainda... O que eu mais gosto ainda não apareceu, que vai ser o próximo, né? Ou é o último? O do vidro. O último... Ah, o do vidro. Eu tinha esquecido o do vidro também. O último, eu lembro que é a luta. É. Que é a lula, né? É a lula. É o squid. E o penúltimo, acho que é o do vidro. É. Se não é o penúltimo, é o antepenúltimo. O penúltimo é o da bolinha, eu acho. Não, não lembro. Eu não lembro. Ah, não lembro a ordem. Mas tem esses aí. É, vai acontecer no momento. Vou até ficar tentando lembrar, sendo que vai aparecer aqui, né? É, então. Vamos lá. Porque o da bolinha é agora, tenho certeza. Vai lá, amor. Porque eu lembro que quando teve o da bolinha, ainda tinha bastante participante na série. O da bolinha é em dupla, não é? O da bolinha, não. É, o da bolinha é em dupla. Não. É, em dupla sim. É um contra o outro, né? É, então. Se não tiver tudo em dupla, vai ser bom. Se você ficar de fora, digamos assim. É, se ficar ímpar, né? Se der ímpar, aí alguém fica... já passa pra próxima. Já passa instantaneamente. Se for você, vai ser a GG. É, mas não é difícil esse jogo, não. Então, eu lembro que era facinho esse daqui. É só uma questão de paciência e... É sorte, né? Porque você tem que tirar menos do que a pessoa, não é? Depende do... Olha lá, ó. Classic. Eu vou clicar em Classic. Agora eu continuo aqui, ó. Tô com o olho arregalado que eu tô desesperado. Só paguei pra gente continuar aqui e vendo o que vai dar. Desesperado. Vamos ver. Choose your game. Eu escolhi Classic. Vixe, o guarda capotou. O guarda já desistiu de jogar. Ele não resistiu. Ai, meu Deus. E aí, vamos ver. Poxa. Tá. Esse daqui eu tenho que tirar o máximo de golinha possível. Hum. Espero que eu lembre tudo. Eu contra a Manu. Tá, eu não consigo ver nada. Eu só tô vendo vocês parados, um de frente pro outro. Tá. Chute. Ah, beleza. Eu meirei pro outro lado. Meu Jesus Cristo. Tem uma linha e eu pensei que ia ser invertido. Eu joguei totalmente pro outro lado. Tá, ela não tirou nenhum, pelo menos. O meu só caiu do mapa, tá? Sumiu. Só sumiu. Tá, ali. Vou tirar esse aqui. Tirei dois. Boa. Eita, Prela. Mas a sua também foi pra fora. Conta? Mas eu acho que conta. Conta, né, Júlio? Aí conta, beleza. Tirei dois. Vamos lá, tô na frente dela ainda. Tá, ela tirou um. Tirou um. Eu vou tentar focar no meio ali pra ver se eu consigo tirar várias de uma vez. É, porque senão, de um por um. Puxar a linha até o final, ó. Eita, Prela. Foi um. É, foi um só. Ainda tô aqui na frente. E tá muito separadinho ali também. Se ela focar no meio, vai bater e vai... Vamos lá. Você tá com três pra fora, né? Três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Se eu tirar mais três, eu já tenho vitória. Sim. Se eu tirar dois, eu já tenho... É, eu preciso tirar três no mínimo. No mínimo? Ô, louco. Vamos lá. Beleza. Boa. Uma, duas, três. Perfeito. Agora... Ela tá com dois. Ah, ela morreu já. Já era. Mesmo se ela jogasse, a chance de eu acertar um seria alta. Boa, amor! Boa! O poder do... Jogou demais, hein? Eu podia ter jogado bem melhor se eu não tivesse jogado a bolinha lá no fim do mapa. E é vários modos que tem aqui, ó. Não é só esse. A gente escolheu o clássico, mas tem outros modos também. Tem o modo que você tem que escolher a bolinha menor do que a da outra pessoa, que é o que tem no jogo mesmo, né? Então... Que é bem difícil, porque é sorte, né? Eu nem sei como ganhei de se met. Olha lá. A batalha aqui... Mano, o morreu. Tá três a dois. Três pra Natália, com outra dois da Lu. Três a três agora. Vamos ver. Eita, a batalha. É... Tirou... Nossa, ela tirou um só. Quatro a três. Ainda tem chance. Se... Ah, não tem mais. Acho que acabou os rounds. Os rounds, né? É. Caramba, tomou. Foi de F. Ficou correndo, ó. Por isso que dá ficar correndo parada. Ficou pula. Yuppie! Yuppie! Vamos pular, vamos pular, criançada. Isso aí. Boa! Sobraram poucos, né? Vamos ver. Sobraram pouquinhos. Apenas nós quatro. Eita, que agora o negócio vai ficar nervoso. Eu só fico vivo porque eu falei com o gerente, né? Ah! Tinha falado com o gerente. Falei, ô gerente. Tô fazendo vídeo aqui, vitaminando. Tem, né? É, o gerente não gosta de mim. Não, né? Não. É porque será? Porque, né? Você não tem dinheiro. Você não tem robux. Então, exatamente por isso. Não tem robux. Somos amigos o quê? Somos amigos do Godenot, viu? Viu? Escreve certo. Eita, que isso? Ó, ó. Tramidinha. Make your way the 50 game. É o do Vrido. Do Vrido. Ó, do Vrido. Ah, mano. Agora é o grande problema. Porque é uma vez de cada. Não existe essa de... Ah, eu não vou. Eu vou. Não, é uma vez de cada. Pra induzir mesmo a pessoa a ter seus erros, entendeu? Ela vai ter a chance dela. É. Ah, mano. Pera aí. Pera aí. Deixa a galera indo. Sei lá. É, então. Mas se eu for escolhido? Eu não lembro se é escolhido, não. Eu acho que sim, ó. Tem a questão do vidro aqui de enxergar? Não. Não. Ó, todos atravessam. Todos até... Todos atravessam. O vidro... O vidro brilha. O vidro. Então segue ela, vai. Vamos ver se é isso mesmo. Caramba, que susto. A mulher falou, mano. Eu falei, quem tá no meu quarto falando no meu vidro? Tô eu. Meu Deus do céu. Tiririca. O vidro brilha. Não, não. A luz. A luz é pra enganar. O vidro que brilha é seguro. Tente... Tente memorizar o padrão. Que... Vidro brilha? Ai, cara, me escorrega. Que vidro brilha? Bro. Como assim vidro brilha? Eita. Então... A luz tá passando é pra refletir? É isso? Ah, acho que não. É... Beleza. Acho que é onde tá ainda a luz, de repente. Não, não. Acho que não. Senão, ó... Seria, por exemplo, aqui tudo reto, ó. É. Acho que não. Muito arriscado. Aí, boa, Gabizinha. Agora ela vai falar pra você ir. É, então. Mas eu não sou obrigado. Tá, ó. Onde tá brilhando? Vai, você que é boa. Eu? A esquerda tá brilhando. Ali, ó. A direita. É, então. Da esquerda tá... Apareceu. Apareceu um brilho verde. Ah, apareceu? É que pra mim não parece, não. Brilhou verde. Acho que é porque eu tô por fora. Daí não dá um chance, né? Sei lá. Galera, elas foram na... Na onde tinha brilhado a luz de cima. Ó, o último lá é o da direita. Brilhou verde, ó. O último é da direita. É, eu não consigo ver esse brilho pra ajudar. Depois desse aqui da frente é o da direita de novo. Esse e aquele lá no final. Vai, Gabizinha. Ela vai esperar o brilho também. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Isso. Aí você já sabe o que é da direita, é isso? Que é aqui. Eu vi que brilhou um verde. Eu não sei se é aqui na frente. Vixe. Eu sei que brilhou um da direita aqui. Mas eu não sei se é esse da frente agora. Eu não quero arriscar porque só tem nós dois, né? É. Ah, eu sei que é ali da esquerda. Agora, tá. Só preciso que brilhe aqui na frente. Porque eu sei que a esquerda no final é a direita. Ih, ganhei. Ah. Ganhei. Agora, aqui eu já não sei. Agora é só o último. Você sabe que é a direita, não era? É, o último eu sei que é a direita. Agora aqui eu não sei se é a direita. Ó, brilhou a direita final de novo. Brilha um dos dois aqui, por favor. Ah, então eu tentei. Você tá de boa, tá sozinho? É que eu não lembro de ter brilhado aqui. Hum, entendi. Ai, meu Deus do céu, Abrilha, brilha, brilha aí, estrelinha. Dá um brilhinho aqui, vai. Brilhinho verde aqui. Dá um brilhinho. Brilhou o meu. Ai, meu Deus do céu, Abrilha. Eu vou ter que arriscar. Se acabar o tempo, ficar bem próximo, eu vou pular na direita. Não tá brilhando, né? Não, não tá brilhando. Nove. Não vai brilhar, né? Ah, brilhou. Olha, ainda bem que eu não fui. Nossa, galera. Ufa! Nossa, nos últimos segundos. Nossa, eu tava pensando que tinha brilhado na direita. O que brilhou na direita foi antes. Nossa, eu tava no meu feeling aqui que era reto. Mas aí eu não ia falar nada. Porque se cair, você acompanha a respingar em mim. Ah, então. Mas era reto. Era reto. Era reto. Ué, tá invisível? Tô invisível. Só sobrou eu. O que tá invisível? O prêmio em dinheiro é 8.160. Boa! Tudo isso de Robux. Pra mim poder jogar também. Não, mas é só pra mim. Você já era. Você já saiu. Não, amor. Você tem que dividir? Você caiu. Você foi eliminada. Mas eu sou sua mulher. Mas você já não existe mais. Você foi eliminada. No round 6 eles te eliminam. Ah, tá. Entendi. Então tá bom. Tá. Eu vou jogar sozinho o sexto jogo, então. É isso, galera. O único vencedor. Eles precisam continuar o roteiro. É. É. Mas bater ali que só tem um. Aí eles vão... Vai finalizar e eu vou ser o ganhador. Aí manda um botzão nervoso. Nossa, já pensou? Olha lá. No one. Nossa, a galera toda caída aqui. Que horror. É por causa do batatinha, né? Tá. Eu tinha que chegar até lá, né? No one. Zero. Só que tem que acabar o tempo antes, né? Ah, então. Eu já vou ficar aqui já. Porque não tem ninguém. Vencedor, né? Difícil essas coisas. É uma pena que os amigos do God foram os primeiros a... Os amigos do God. Você tem que pular no que brilha. Pró. Blow. Esses plengues é daqueles flames. Mas jogo só tem ele. É, não é. Mas eles têm que seguir o roteiro, entendeu? Calma. Ah, é. Verdade, né? Essa Nana não entende. Olha o que acontece que eu dormiro no sol, galera. Tá frio. Verdade. Ai, tá chovendo. É igual na série, pô. No primeiro. É, é isso. No one. No one, é. É isso. Aí eu perco, tá ligado? Game over. Ganhou uma conquista. Winner. Eu voltei pro lobby. Me arrancaram daqui. É, eu tô vendo o final da galera caída. Ah, tá. Eu acho muito bem feito esse jogo aqui. Esse final ainda que vai mostrando a galera caída, os bonequinhos. Esse é. E eu ganhei 8 mil. Pô, louco. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Yes. Falaram isso. É isso, galera. Bom, pra continuar até o final, aquele Robux foi usado, não teve jeito. Sim. E pra você dar aquela força, você sabe, não é Robux, você só precisa deixar o like. E é de graça. De graça. Se inscrever também será muito bem-vindo. Sim, e vai a Ju já. E tamo junto, até a próxima aqui, ó. Falou! Falou. Falou. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri